O diretor da Organização Mundial do Comércio, o brasileiro Roberto Azevedo, está no Brasil para encontros com governo e empresários. Nós vamos falar agora ao vivo com o repórter Paulo Lassalve, que tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. No fim da tarde desta segunda-feira, o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, o embaixador Roberto Azevedo, se encontrou com o ministro da Fazenda e conversou com o Nelson Barbosa sobre como o comércio pode funcionar como um facilitador para a retomada do crescimento da economia brasileira. A ideia foi conversar sobre oportunidades, o que pode ser feito, qual é o futuro, como que a gente pode conversar e fazer com que o comércio, no fundo, seja um elemento a facilitar o desenvolvimento e a criação de empregos e não dificultar. E mais cedo, também nesta segunda-feira, o diretor-geral da OMC, embaixador Roberto Azevedo, abriu sua agenda aqui em Brasília com uma reunião no Itamaraty. Veja na reportagem produzida pela TV NBR. O fim dos incentivos financeiros para a exportação de produtos agropecuários foi um dos principais assuntos do encontro entre o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio e o ministro das Relações Exteriores. A decisão foi tomada no fim do ano passado, na décima reunião ministerial da OMC, em Nairobi, no Quênia, com importante participação do Brasil. O diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo, disse que na reunião com o chanceler Mauro Vieira, também foram discutidos outros temas relativos ao comércio mundial. Falamos um pouco também sobre os temas que não estão relacionados com a rodada dor, mas que são temas também importantes para os membros, para o mundo atual, o caso de comércio eletrônico, pequenas e médias empresas, como aproximá-las dos fluxos de comércio mundial, facilitação de investimentos, subsídios à pesca, uma quantidade de itens que os membros estão falando sobre essas coisas. seria importante que o Brasil pudesse, de uma forma ou de outra, pensar em que aspectos desses temas seriam prioritários para o Brasil. O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, ainda afirmou que o Brasil continua no centro das atenções das maiores economias do mundo. É um país que desperta atenção pelo seu tamanho, pelo seu vigor, pelas suas perspectivas de futuro. Aqui no Brasil, sempre que eu converso, ouço cada vez mais palavras no sentido de inserir o Brasil nos fluxos econômicos, fluxos comerciais mundiais de uma maneira mais competitiva, de uma maneira mais completa.